Música Fala galera, bem vindos a mais um vídeo do canal Liga Rapel Dessa vez estarei passando para vocês como fazer o nó pescador duplo Este nó serve para atar uma corda em outra Deve-se tomar muito cuidado ao manusear este nó Porque após feito ele, será muito difícil de retirá-lo Este nó também serve para você emendar a ponta de um cordelete em outra Fazendo assim um cordelete para sua ascensão ou seu backup Para fazer o pescador duplo, estarei usando dois cordeletes de cores diferentes Para que vocês possam visualizar melhor Você deverá seguir estes passos Você irá cruzar um cordelete com o outro Escolher um lado, no caso eu vou escolher o lado esquerdo Então, irei pegar este cordelete, dar uma volta Criando um X aqui em cima Então, irei dar outra volta E após efetuar esta outra volta, irei passar ele por dentro do meu laço Irá criar este X Após criar este X, você irá ajustar E o primeiro lado está pronto Continuando pelo lado direito, irei pegar este cordelete Dar duas voltas E na segunda volta, irei passar por dentro Novamente E ajustar o meu X Após ajustar os dois X Você poderá ver que ele ficou desta maneira Então, você deverá pegar a sua corda E dar uma esticada para que ele ajuste o seu nó Este nó é muito difícil de ser retirado Porém, ele serve para atar uma ponta de corda em outra Ou atar duas pontas de um cordelete É isso aí Se não deu tempo de acompanhar, assista o vídeo novamente Se caso você gostou do vídeo, não esqueça de dar um joinha E se inscrever no canal Valeu! E se inscrever no canal